Mano, e eu que trollei minha namorada falando que não amo ela e deu muito ruim, rapaziada. Oi, Cauã. Oxi, o que você tá me chamando assim? Cauã, ué. Meu nome, não é? E daí, que é meu nome? Já falei pra você que não gosto de me chamar assim. Mano, para de me chamar assim, para de ser assim, mano. Tô louco, para de ser assim, Cauã. Bora, vamos aí, vamos aí, vem cá. Ô, para de ser chata, mano. Vai ficar me chamando assim? Nossa, eu não sou chata não, Cauã. Lógico que é chata, chata pra porra quando você fica chamando meu nome, mano. Nada a ver. Ô, para de graça, meu. Ó, para de graça você, mano. Vai ficar me chamando assim? Eu não tô gostando. Ah, para de graça teu nome, meu. Nossa, para de ser chata, mano. Vai ficar falando assim? Gente. Ô, você vai ficar me chamando assim? Eu tô falando que eu não tô gostando, mano. Você me ama? Não. Você não me ama? Não te amo. Quer ver? Eu vou trollar ela agora. Por que você não me ama? Porque eu amo outra. É o quê? Como assim? Ué. Que história é essa? Calma, que história é essa? Que história é essa o quê? Eu amo outra, ué. Não, eu já falei pra você que eu não gosto desse tipo de brincadeira, velho. Sério mesmo. Você não gosta? Não. Ah, tô nem aí. Nossa, você vai ficar me tratando desse jeito mesmo. Ué? Não tô te tratando de forma nenhuma. Eu só amo outra e tipo... Ué. Mas quem que é essa outra? Não interessa. Como assim? Não interessa? Interessa sim. Não, não interessa, pô. Eu amo outra e já era. Não interessa. Quem que eu amo? Nossa, meu. E tudo que a gente tem? Ué. A gente nem tem nada mesmo? Mentira pra mim. Você não tá falando sério comigo? Você não tá falando sério comigo? Não. Você tá falando sério? Tá falando sério? Nossa, mano. Era brincadeira, cara. Como que eu vou falar isso pra ela agora?